Fala galera, se você quer saber como fazer a conversão de um arquivo bruto do GNSS para o formato Hynix, formato aberto para dados GNSS, então vem comigo. Aqui eu tenho um arquivo no formato RTCM e para fazer a conversão nós vamos utilizar o software RT-CALIB. Então no software RT-CALIB ele tem uma aplicação aqui que é o RTK-CONV. Então é só clicar nele, nós vamos abrir essa janelinha, basta apontar para esse arquivo bruto, então a gente aponta aqui clicando nos três pontinhos, selecionamos o arquivo e em seguida nós vamos indicar qual é o formato de entrada. Então a gente pode fazer a conversão para todos esses formatos aqui. No meu caso eu tenho um RTCM3, então seleciono ele e em seguida eu vou lá em opções. Em opções eu vou configurar a versão do Hynix que eu quero, então nós temos aqui diversas versões, eu vou deixar aqui na versão 304, você pode fazer a configuração aqui também de outros parâmetros e definir quais constelações, quais satélites você vai querer no seu arquivo Hynix. Então dá para fazer muita coisa legal. Aqui eu vou clicar em OK, na hora de converter eu vou clicar aqui nesse botão, ele vai me perguntar uma data hora inicial aproximada, no próprio nome do arquivo eu já tenho essa data hora, então eu só vou alterar aqui e a hora também e depois é só clicar em OK. ele vai converter e os arquivos de saída, no caso o arquivo de observação, com as distâncias, fase da onda portadora e aqui as efemérides transmitidas, que é o arquivo de navegação. Então é isso, se você gostou da dica de hoje, curte, compartilha e não deixa de me seguir.